Não, não... Naquela eu tenho aqui o telemóvel aproveitado. Espera aí que vai... O trabalho está... Então, vamos lá. Eu vou lá pegar um... Aqui está o que está, o que é que está lá? E aí eu vou lá pegar um bairro. Vamos lá... Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.